Não me diz mais nada Eu só queria ficar mais Esquecer que a noite vai ter fim Beber um copo ou dez E deixar pra lá Andar um pouco Respirar um pouco Mais de ar As vezes me sinto tão bem Sozinha as vezes é tão ruim Sentir saudades E eu nem sei bem de quem Vai ver Não passa de outra desculpa Me sentir melhor Quando a noite é vazia Aonde você quer chegar Dizendo que eu não tenho pra te oferecer O que você procura Porque eu não quero me sentir Errado ao acreditar Que a saudade que eu sinto Faz tão bem As vezes me sinto tão bem Sozinha as vezes é tão ruim Nem sentir saudades E eu nem sei Tão de quem Vai ver Não passa de outra desculpa Me sentir melhor Quando a noite é vazia Eu não tenho mais a tua companhia Estou bem melhor assim Obrigado por não perguntar Sabe? Eu acho que a gente Pega